Bom, estou hoje aqui nesse momento para convidar a todos vocês a participar da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais. A Flict, a Flict que para nós, durante esses três anos de sua existência, de suas edições, cada vez mais fez com que Caxias crescesse, fez com que Caxias entendesse a importância dos literários, a importância cada vez mais da cultura e do turismo em nossa cidade. Este ano, o tema da Flict é garantia dos direitos da criança e do adolescente. A todos vocês que nos ouvem, a todos vocês que participam e participaram da Flict durante esses três anos, continuem conosco. Esse ano ela será diferente, será online e a Flict acontecerá nos dias 9, 10 e 11, agora de dezembro, online. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossas escolas, gestores escolares estão preparando vídeos com todo tipo de atividade que vocês possam imaginar, todas muito criativas. O protagonismo infanto-juvenil de nossas crianças, o protagonismo dessas pessoas, os nossos professores, gestores e todo o pessoal que se une à Flict, mais uma vez, vai dar um show para todos nós. Um show de literatura, um show de cultura para que a gente possa cada vez mais entender que essa cidade, a cidade de Caxias, ela revela grandes talentos, ela respira literatura e faz com que a gente cada vez mais... E aí